O que é textura acrílica? Textura é um termo utilizado tanto para o material, que seria a tinta, com cargas para dar esse efeito estético texturizado, quanto para o revestimento aplicado, com textura rugosa e características de proteção e acabamento. A norma 11702, publicada em 2019, já traz algumas especificações, como por exemplo o teor mínimo de sólidos que uma textura deve ter. A textura é geralmente aplicada no mercado com rolo específico, porque dá uma maior produtividade e o sistema de textura é composto, como na imagem, pelo selador acrílico e a camada de acabamento, chamada de textura. Atualmente, existe uma série de cores disponibilizadas pelos fabricantes, como de efeitos estéticos, como por exemplo, o acabamento imitação travertino e o acabamento riscado, como a gente pode ver no vídeo, feito por desempenadeira e com uma técnica específica. Está aí no vídeo o pessoal fazendo um acabamento do tipo riscado, que é muito famoso no mercado. Existem duas bibliografias importantes, porque a textura não tem uma norma específica de material e de aplicação. A dissertação do OSMAR, que foi publicada no IPT, e a minha dissertação, que eu tive oportunidade de fazer na Universidade de São Paulo. Aqui tem uma tabela, que eu me baseei na dissertação do OSMAR, com os principais requisitos que a gente aborda em nossos projetos, como por exemplo, os requisitos de proteção contra a chuva e de dissimulação de fissuras, porque a textura tem que ter essa característica para cobrir fissuras de retração da base. Esse vídeo foi oferecido pela Ibratim e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brites. Até a próxima!